Um sorriso que te faz crescer Que realmente dá alegria de viver Mostre ao mundo Oi pessoal, tudo bem com vocês? E aí galera? Olha quem acordou, atrapalhou a fofinha da mamãe Eu tava fazendo faxina aqui na sala Porque o Denis tá arrumando ali as brasileiras do computador Pra esconder os fios, essas coisas pra eles não mexerem Eu acho que o Deninho acordou É o Deninho que tá acordando O Deninho meceu gripado E o Otávio também Aí eu já dei inalação pros três Não precisava dar pro Álvaro Não precisava dar pra mim Mas eu aproveitei e já tava tendo um restinho de soro Só soro, sem remédio, sabe? Só sorinho pra limpar o nariz Aproveitei e dei pros três Então ele não tá gripado, gripe É resfriadinho, sabe? O nariz escorrendo Aí, dormi os três São dez horas da manhã E mamãe aproveitou Pra dar uma limpada bem boa aqui nesse espaço Lavei tudo, tudo, tudo Tô tentando descontaminar Tentando tirar um pouco dessa bagunça Tem muita coisa Porque agora tá vindo os brinquedos E a sala tá ficando mais bagunçada É mamadeira por cima das coisas É tudo E eu quero tirar um pouco dos bibelôs, sabe? E aí eu comecei aqui Nessa área aqui, ó Pode ver que tem um pano E aí essa pessoa Acordou E o Daninho acordou Com o cabelo punk lá atrás, ó Ele se mexe tanto Que o cabelo dele fica sonhado Tá bravo E essa pessoa E eu tava tirando o pó Dessas flores Decido com esse negócio aqui, ó Com Tinta crepe Pra não lavar Se não Todas as que lava desbota um pouco E aí eu tava passando Fita crepe Pra tirar o pó Mas pelo menos um lado Espelho tudinho Lavei tudo, tudo, tudo Lavei todas essas coisinhas aí, ó Lavei tudo, arrumei Tem outro chorando Resolveram acordar todo mundo E agora? Tá um sol Tira essas roupas dos meninos Que já tá calor Senão eles daqui a pouco Começam a chorar Vai aí, gente Olha mamãezinha Ai Hum Que descebavo Agora eu tô Ei Ai, tô contra a luz Ei, tô contra a luz também Ei Você não vai falar com ninguém não Por quê? Ou por que você não vai falar? Fala porque eu sou um menino muito sério Muito tímido Você pega lá o Álvaro O Otávio B Ele tá lá reclamando Ei Ai Vou pegar Então, aí o sofá aqui eu já arrumei Mas tá uma bagunça danada já Porque eu tô tirando tudo da frente Como agora eles já comeram Já dormiram Eles acordaram de boa Vou trocar a fraldinha deles Passar uma escova aqui nesses cabelos Esse cabelo mais feito Nessa blusa de quente Nessa blusa de quente Nessa blusa quente deles Abrir um pouco a janela ali pra entrar Uma claridade Pra esquentar um pouco a casa Que tá Eita Que isso menino Então Vamos lá pessoal O café da sala Só tá conversando Que o papai tá arrumando ali A bagunça lá do Na parte dele ali Ele vai furar a parede E tudo mais Tudo mais Ei menino Ó menino Álvaro Você Que que é isso? O que que é isso? O papai já colocou Você não é da dor Pois papai Eu nem acordei ainda Eu nem acordei ainda Se eu me colocaram no andador Mamãe Por que me colocaram no andador? Por que que esses cabelacinhados? Vamos pedir esses cabelos E essa roupa quente? Vamos mamãe Tocar uma faldinha? Vamos Hum? Colocaram você aí Mas tinha que colocar mamãe Dênis colocou ele ali Porque o sofá tá recolhido E não tem como colocar ele Nessa ele cai Então Aí eu vou buscar o outro Pelo jeito que tá bravo Ele acordou muito gripadinho O Otávio Muito, muito mesmo Gripadinho não, né? Resfriado Mesmo entupido Aí É isso Hoje eu vou levar vocês O dia inteiro comigo Tá pessoal? Vão mamãe cuidar Vão Vão Pessoa Ô Pessoa O que você quer com a minha blusa? O que você quer com a minha blusa? Eu nem mamar mais Você nem gosta de mamar mais Você abadona a mamãe Mas como eu disse Você abadona a mamãe Você não quer mais a mamãe Mas não quer Não quer mais a mamãe Não quer Não quero mais mamar pessoal Eu não quero mais mamar Eita Que cala feia é essa Meu Deus Olha que cala feia Que que é isso menino? Por que você tava bravo? Por que você tava bravo? Diga, diga, diga Abadonaram você sozinho lá, foi? Diga, diga, diga Cadê o seu oizinho? Olha o seu bico 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 Olha o seu biquito Olha o seu bico Ó, Álvaro, Álvaro, conta aqui pro pessoal, porque é que você aprendeu agora uma nova fala? Ó, quem vê ele fazendo esse barulho, tá dizendo assim, nossa que sofrência, ele tá chorando muito, mas os três, os dois resolveram falar, imitar, o Otávio começa a chorar, tipo, aí o Álvaro começa, muito bonitinho, oh meu Deus, aí fica falando, fazendo isso, aí, mano, tá sofrendo isso, quando vai ver ele que tá, ou tá imitando, ó, eu tá imitando, ele arrumou um jeito de chamar, aí, quando eles tão fazendo isso, aí eu fico, oh, e oh, e aí eu acho que eles percebem que, fazendo assim, imitando que tá chorando, que manha, não é manha, não sei, eles não tem manha, gente, porque como é que vai ter manha, se é três, se é três, é mais fácil eles ter, esse aqui tá nervoso, Oxe, o que que é isso, 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 o que dá você manda a boca pra você, ó, eles tão meio, é dengozinho, eu não sei como é que fala, é, dengozinho, tipo, querendo carinho, o ruim de ter três, ter pouca gente pra pegar, é isso, pessoal, não é o trabalho, nem, nem nada, né, amor, é isso aqui, é você tá com um no colo, antigamente eu conseguia pegar dois, agora eles tão muito pesadinho, eu não consigo segurar dois, por alguns minutos eu consigo, mas em seguida eu já devolvo, porque eu não consigo, e aí você tá com um no colo, e o outro fica assim, pedindo socorro, ó, isso é a pior coisa, e não tem com o que você fazer, você olha pra carinha dele, ele fica tendo nos braços, e não tá chorando, né, mas é assim, ó, reclamando, Ô, Álvaro, Álvaro, aí você fica com dó e fica revezando, sabe, coloca um no sofá, um ali, aí vai dando carinho pra cada um, até o final, ele se contentar com esse, essa negadinha de carinho que a mãe pode dar, e o pai, é o ruim de ter três, ter pouca gente, é isso, pessoal, eu ia abrir esse espaçozinho pra falar pra vocês, que eu vi eles reclamando, ó, não tá chorando, esse aqui tá reclamando mesmo, porque ele tá meio chatinho mesmo, tá no meu colo, mas ele tá chatinho mesmo, mas esse aqui, ele só tem, ele só tem um carinho, É isso, pessoal, é difícil, é difícil, o ruim do dar carinho pra três é isso, você não tem braço pra todo mundo, ops, tô contra a luz, Oi, mãezinha, tipo, e falou, eu tô meio chatinho hoje, mãezinha, eu tô meio chatinho hoje, tá assim, eu vou fazer a troca ali, vou pegar um pouquinho, Álvaro, tadinho, ele fica me chamando, viu, pessoal, é muito, muito, é muito chato esse espaço, Só isso que é o ruim, porque é cansaço, é compensador, porque tem as gargalhadas que vocês viram aí do Otávio, e dessa pessoa aqui dando gargalhada, então é muito compensador, mas, ó, tô pedindo carinho o tempo todo, e você não tem como mudar, isso é muito ruim pra uma mãe, é o que me deixou muito chateada. Eu tava comentando aqui com o Denis, que eu confundo muito o nome dos meninos, né, mas aí eu acho que é de família, porque minha mãe, ela teve 14 filhos, não, minha mãe teve 12 filhos, mas só que ela, ela, quando casou com meu pai, meu pai era viúvo e tinha duas filhas, então nós chamamos 14 irmãos, então ela vivia o tempo todo confundindo o nome dos filhos. Ela vinha aqui pra minha casa e falava assim, eu falei, nossa, mãe, que blusa bonita, quem deu pra senhora? Ela, foi Letácia, foi Alméria, foi, ó, não sei o que a gente falava aí no final, não foi a Jussara que me deu, ela se confundia, ela chamava, Lu, 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 Pécia, aí chamava Letácia, não, Alméria, parece eu, eu tô igualzinha, né, o Álvaro, eu vi Álvaro, o nome é Álvaro, não é Otávio, é o Deninho, é não sei o que, eu tô sendo uma doida, igualzinho minha mãe. Mas isso é coisa de mãe que tem muito filho, se perde mesmo nos nomes, eu quero ver quem é a mãe que não se perde, quem, quem, são meu pai, Denis, eu acho que, Denis, tá cheio de tinta, a camisa ali, pessoal, porque, nós já era pintando aqui o corredor. Saúde, oxi, o que é isso? Que saúde mais doida é esse? Saúde não, que gripe, que espirro mais doida é esse menino? Então, o Deninho tava pintando, eu tava ajudando ele pintar na hora que os meninos dormiam, né, o corredor, a frente de casa, eles pintou tudo, 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 o corredor, a frente, Denis começou a pintar um portãozinho, e tá todo sujo ali, ó, pessoal, a camisa, só não é tênis, não, amor? Não, porque eu tava de chinelo. Ah, é? Vou tirar o tênis. E eu me sujei um monte de blusa, né, mas eu já tirei, até os meninos saíram sujos nessa história, porque eu pegava, eu peguei, tá limpa, pessoal, o narizinho, ó, o espirro que saiu, é, resfriado, o espirro que saiu, é, calma, e eu pensei, não, meu pai, ajuda aqui, tá limpa no nariz dessa pessoa. O narizinho dele tá escorrendo, é, aquela aguinha, sabe, mas eu tô lavando já com soro, é, paninho que tá aqui, eu tô já lavando com soro e tô dando inulação antes que piore, né, ele não gostou muito não, tá ali bravo, ó, é aquela aguinha, sabe, bem ralinha, o outro tá ali brincando, ó, aqui, fala, eu tô brincando aqui, gente, tô aqui, fala, eu não tô limpado não, eu sou o Álvaro, eu não tô limpado não, tô não limpado, eu tô esfriado não, não? E o Daniel tá dormindo? Não tá, mãe? Tá dormindo na cama de mamãe? Tá? Esse aqui agarrado com o mordedor, né? É, e a musiquinha, pessoal, tem que deixar, porque, um, vocês, a pessoa consegue ainda controlar, controlar não, né, cuidar, sem música, sem televisão. Agora, eu quero ver vocês com três, se vocês, tudo que vier é lucro, é um, um joguinho, quer me dar de ver? Uhum. É um joguinho, é um, é uma televisão ligada, é alguém pra distrair ele, tudo que tiver pra ajudar com a distração dele é lucro, mas eu tento, é, não colocar tanto, mas sempre, não tem jeito, pessoal, esse, é, essa musiquinha ali no computador ajuda muito, ó, ajuda muito, 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 então, nossa, eu faço muita coisa, já lavei a louça, hoje, agora, né, lavei a louça, deles foi no mercado, comprar umas coisas, amanhã a gente vai no parque, levar eles, minha mesa tá um, um calço, como sempre, deles foi no mercado, na farmácia, e deram uns pacotinhos de almoço grátis pra ele, a furadeira tá ali, ele tava furando a parede, eu limpei meu fogão, que tá lindo, maravilhoso, minha pia tá linda, maravilhosa, enquanto eles dormiam, tá vendo? Minha cama tá um horror, hein? Minha sogra trouxe a roupa, e o Daninho tá largadão ali, ó, que moniquinho, minha cama tá, cheia de roupa, que a minha sogra trouxe agora, ela acabou de vir, ah, colocou as grados da cama, tá, pessoal, ó, é grade com tela, tá, aqui, ó, é tela, aí, a sala tá arrumada, tá tudo arrumado, mas só aquela cama que tá cedo e roupa pra guardar, e vovó tosse, e ó, a pessoa ali tá, gritando, você não vai dar uma risada, uma gagalhada, tá de mal, tô de mal, gente, tô de mal, aqui, aí eu não vou fazer uns lanches pra levar amanhã, amanhã vai fazer 31 grau aqui em São Paulo, a gente vai no parque, tirar umas fotos e dar um pouquinho, eu vou levar vocês, tá? Então, até o pessoal ficar com Deus, e até a próxima, dá tchau, fala tchau!